Olá galera, muito boa tarde. Vão entrando aí. Para quem não me conhece, eu sou a Renata Prado e a convite do Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo, eu estou aqui para mediar uma conversa de um tema super interessante, que é sobre funk e educação. E vai ser um papo bem interessante, vai ser um papo bem legal e eu vou convidar mais uma pessoa para participar desse bate-papo aqui hoje. Para quem está chegando agora, eu queria explicar um pouquinho do que é esse bate-papo e o que é a proposta do programa Reconexão. Então, o Reconexão Periferias é um projeto que existe há mais de dois anos e tem três eixos temáticos principais de abordagem, que é a cultura, o trabalho e a violência. E hoje tem mais de 800 organizações e redes que acessam esses materiais a partir do site da Fundação Perseu Abramo. A Perseu Abramo é uma fundação muito importante no campo intelectual e ramificando a expansão do que é a Perseu Abramo, Existe esse projeto Reconexão Periferias e a convite da Juliana Borges, inclusive, muito obrigada, Ju, pelo convite. Eu estou aqui para mediar uma conversa sobre estereótipos do funk e acesso à educação com o Tiago. O Tiago é mais conhecido como Chavoso da USP, ele já está aqui, vou dar um tchauzinho aqui para ele, eu já vou convidá-lo para participar aqui com a gente. Eu sou a mediadora da conversa hoje e o Tiago, ele é o nosso convidado, então a gente vai falar um pouco sobre estereótipos do funk e acesso à educação. Então, eu vou chamar o Tiago aqui agora para a gente começar o nosso bate-papo. Deixa eu colocar aqui, estou chamando o Tiago aqui, ele vai entrar. Por enquanto, vão entrando aí galera, vão entrando, vão divulgando para o pessoal a nossa live, a live hoje está bem interessante. Caiu? Vou tentar de novo aqui então, espera aí. Bora lá de novo. E aí aproveitem aí, chamo uma galera para participar desse bate-papo, dessa live, hoje o assunto é bem interessante, com duas pessoas que de fato entendem esse universo funk e academia, esse é um papo bem legal, esse é um papo bem interessante. Eu separei algumas perguntas aqui para o Tiago, e aí a gente vai conversar um pouco. E aí amigo, foi? Vão entrando, vão entrando. Não está chegando a solicitação? Tenta você me mandar a solicitação então, para mim aceitar aqui. Entra e sai da live de novo, que aí vai aparecer a solicitação, aí eu aceito. Eu estou chamando aqui, mas não sei por que não está rolando. Boa tarde, Quércia. Tudo bem? Já vamos começar nosso bate-papo aí. Beleza? Beleza? Convide aí todo mundo das suas redes sociais aí, galera, porque o papo vai ser bem legal. E aí agora eu estou esperando o Tiago mandar a solicitação aqui para mim, para a gente já começar o nosso bate-papo. E aí, vou visualizar. Acho que agora vai, hein? E aí, enquanto isso, enquanto o Tiago vai entrando, a gente aguarda ele aqui. Ué, por que que não está indo? Bom, eu vou cancelar e vou tentar chamar de novo. Estamos com alguns probleminhas técnicos aqui, galera, mas tudo será resolvido, tá? É, então, ele já saiu. Aê, agora deu certo. Foi. Finalmente, meu Deus. Que agonia. Não sei o que está acontecendo com o meu celular. Não, mas já deu certo. Bom, primeiramente, boa tarde, Tiago. Seja muito bem-vindo ao reconectado. Boa tarde. Obrigado, viu? Desculpa aí, gente, por esse probleminha técnico aí. Mas é isso. Boa tarde aí para todo mundo. Bom, primeiro é um prazer, né? Falar com você, enfim, é uma honra receber esse convite para fazer essa conversa com você. Eu já conheço um pouco da sua trajetória e ter recebido esse convite da Fundação Porção Abramo, do Reconexões Periferias, para conversar com você, está sendo uma experiência em tanta. Eu gostaria que você se apresentasse para a galera, falasse um pouco quem é você, o que você faz. Enfim, por favor, se apresente. Também quero falar que é um prazer para mim estar aqui nessa conversa com você hoje. Também é um prazer pelo convite aqui, né? Enfim, vai ser um papo bem da hora aqui. O meu nome é Tiago Torres. Sou conhecido aí na internet como Chavoso da USP. Tenho um canal no YouTube com esse nome, né? Então eu sou youtuber também. Mas eu sou estudante universitário, né? Antes de ser youtuber, né? Faço ciências sociais lá na USP. Estou no terceiro ano. Atualmente moro em Guarulhos, mas eu cresci na Brasilândia, na zona norte de São Paulo. E basicamente é isso. Tenho 20 anos e é isso. O resto vocês vão conhecendo aí na live. Ah, novinho você. Você entrou na USP antes? Em 2018. Ah, legal. Bacana. Bom, gente, como eu disse, né? No começo da nossa live, o tema da nossa live é sobre estereótipos do funk e acesso à educação. E aí, eu queria fazer algumas perguntas para você, Tiago. Eu, como eu estou aqui no papel de mediadora, eu tive o trabalho de pesquisar um pouco sobre a sua trajetória. Então eu me deparei com algumas entrevistas super legais que você já deu para vários blogs, para vários portais. E aí, teve uma entrevista que eu achei super interessante, que você deu para o jornal do campus da USP, onde você tem uma fala que você diz que você é ou era bastante encarado dentro da USP, porque você se veste diferente praticamente de todo mundo. E aí, eu queria que você falasse para a gente como você é fanqueiro em espaço universitário, elitizado, uma vez que a sua estética deixa bem claro que você é um fanqueiro. E a gente sabe de todos os preconceitos, enfim, que a sociedade, principalmente o espaço tão elitizado como a USP, tem com pessoas que deixam, evidentemente, no seu estilo, que é da periferia. E eu queria que você falasse um pouco de como é ser fanqueiro nesses espaços universitários. Então, acho que é complicado a gente ser minoria, né, em qualquer lugar que a gente estiver assim, né, tipo que só tem você ou poucas pessoas parecidas com você lá dentro, sempre vai ser complicado, né. E aí, quando a gente pega para falar sobre a USP, como você falou, a gente está falando de um espaço extremamente elitizado, né, mano. Tipo, é uma universidade pública, mas é frequentada por gente rica, basicamente, né. E aí, qualquer pessoa que fuja um pouco desse padrão, né, ela vai ser discriminada lá dentro. Então, você vê que o tratamento diferenciado, ele vai ser dado contra pessoas negras, né, ele vai ser dado contra pessoas pobres, pessoas que vêm de escola pública. E aí, quando você coloca ainda mais uma gravante, que é o estilo, né, que é o jeito que a pessoa se veste, mano, tipo, isso acho que piora muito, né. Porque, tipo, a aparência é a primeira coisa que alguém vai ver quando olhar para você, né. Então, a presença de pessoas negras lá, pessoas pobres, da periferia, tem aumentado cada vez mais, né, nos últimos anos. Principalmente graças às cotas, principalmente graças ao Sisu, o Enem, né, e vários outros tipos de políticas afirmativas, né. Mas, ainda assim, a gente percebe que a quantidade de pessoas com o nosso estilo ainda continua sendo a minoria da minoria, né. Eu não vou falar que eu sou o único lá, mas, infelizmente, eu sou uma minoria, né. E eu falo isso muito claramente, né, infelizmente, porque tem muitas pessoas que, tipo, às vezes acham que eu gosto de me destacar, de ser diferentão, assim, da maioria. Mas eu não gosto, sabe, muito pelo contrário. Eu queria muito que eu entrasse na USP e todo mundo que eu visse ali tivesse meu estilo, ou pelo menos a maioria, sabe. Porque, tipo, o primeiro choque que eu tive, um dos primeiros choques que eu tive quando eu entrei lá foi justamente esse, né. Porque o perfil de pessoas que eu convivia na escola e que eu fui passar a conviver lá era totalmente diferente, né. A gente que estudou escola pública aqui na periferia de São Paulo, ou região metropolitana, né. Eu fiz o ensino fundamental em São Paulo, na Brasilândia, e o ensino médio aqui em Guarulhos. E é a mesma coisa, praticamente, né. Enfim, sala de aula, né, cheia, lotada, sem professor. Os moleques, toda a maioria se veste com esse estilo funkeiro, né. As meninas também têm o estilo delas e pá. E aí você entra lá, e a maioria são negros também. Aí quando você vai pra USP, né, mano, qualquer universidade, falar a verdade, é justamente o oposto, né. A maioria é branco, a maioria é de classe média, ou é rico. Quase ninguém se veste desse jeito. Porque a gente também percebe que a maioria das pessoas pobres, quando entra lá, infelizmente elas acabam tentando se adequar muito àquele espaço, né. Mas é compreensível, de certa forma, porque a pressão é muito grande, sabe, mano. Eu percebo isso, né, tem a ver com a pergunta que você fez sobre a discriminação e tudo mais. A pressão que existe lá dentro é muito forte. Pra você se adequar àquele espaço, né. Porque a USP, pelo menos, como eu falei, ela é extremamente elitista. É uma universidade que a história dela mostra que ela foi criada pra elite paulistana. Isso é muito evidente. E ela é muito eurocêntrica também, né. Então ela tá totalmente com os olhos virados pra Europa. Você pega o que a gente estuda lá, mano, é só europeu. A gente só estuda intelectuais da Europa, brancos, homens, etc. Então a linguagem que o pessoal usa lá dentro é uma linguagem mais acadêmica, né, mais rebuscada. Enfim, então o ambiente vai fazer de tudo pra você, que é uma pessoa negra, que é uma pessoa pobre, pra que você não queira mais ser como você era, pra que você queira se afastar da periferia, né. E da cultura negra, da cultura periférica. E se adeque naquela caixinha, né. Isso é muito violento, mano. Isso é muito pesado, né. E, enfim, as formas de preconceito que a gente pode sentir lá dentro são várias. Isso vem de todos os lados. Vem dos professores, vem dos alunos, vem dos funcionários, vem da polícia, que tá dentro do campus também, né. Tem polícia militar lá dentro. Tem a guarda universitária. Então você percebe o preconceito desde coisas mais mínimas, né. Até situações mais extremas, maiores. Mas, enfim, né. Eu acho que eu posso falar ao longo da live pra não responder tantas perguntas logo na primeira, né. Pra se deixar, eu falo pra caramba. Não, eu também falo pra caramba. E foi bom você já ter falado um pouco isso. Porque a próxima pergunta, ela vai dar um norte aí no que você já tava falando. Eu sou dançarina de funk. Eu venho de uma época, você tem 20 anos. Eu tenho 30. Eu sou 10 anos aí, mais velha que você. E eu comecei, eu peguei o começo dos bailes funk aqui, do surgimento do funk na capital aqui de São Paulo, né. Então, eu sempre fui pra baile funk desde muito nova. E eu sempre carreguei esse meu estilo mesmo de funkeira desde novinha. E eu entrei na faculdade, eu estudo na Unifesp, na Federal de São Paulo. E eu entrei aos 23. E no começo foi um choque, assim, pra mim. Hoje eu já tô bem mais acostumada. Mas no começo, pra mim foi diferente porque no baile, aqui no bairro mesmo. Não precisava nem ser no bairro mesmo. Mas no bairro, você indo numa praça, na escola, no mercado, você vê pessoas vestidas igual a você. E quando você chega na universidade, por mais que a minha universidade esteja na periferia, porque o campus da minha universidade é no bairro do Pimentas, em Guarulhos. E por mais que seja em periferia, as pessoas que estão dentro daquela universidade não são na periferia, né. E mesmo eu estando dentro de uma universidade, na periferia, eu me sentia fora da casinha. Justamente porque as pessoas que estavam ali dentro da universidade não eram na periferia. E, inclusive, elas achavam estranho o estilo das pessoas da periferia, né. Enfim, a nossa estética, ela fala muito sobre a gente. A ponto de fazer professores subestimarem a nossa capacidade intelectual, justamente porque a gente tem uma estética periférica. Eu já tive, infelizmente, a experiência de ouvir de uma professora que mulheres que usam short curto não têm perspectiva de vida. Mulheres que ficam dançando, rebolando, não têm perspectiva de vida. E eu sou dançarina de fã há 10 anos e eu estava na sala de aula. Então, é esse tipo de coisa que eu já encontrei na Unifesp, com professores falando esse tipo de absurdo para mim, achando que só pelo fato de eu ser funkeira, e eles nem imaginarem que eu fosse uma funkeira, talvez, eu tive essa experiência horrível. E eu queria saber de vocês se, em algum momento, na FF Leste, na USP, algum professor já subestimou sua capacidade intelectual por conta da sua estética de funkeiro. É, acho muito interessante falar disso que você falou, né? Que sobre como a gente está na região que a gente mora, né? As pessoas ao nosso redor, tipo, se vestem parecido com a gente, né? O nosso estilo é a coisa mais comum, né? Mas aí, quando a gente vai para esses outros espaços, aí, tipo, fica muito nítido que a gente é diferente, né? É muito doido passar por essa experiência, né? Porque, mano, é isso, se eu estou andando aqui na minha rua, eu sou uma pessoa comum, né? Ninguém nem imagina, tipo, vai olhar para mim e pensar alguma coisa, tipo, ah, esse moleque estuda na USP, esse moleque, sei lá, é youtuber. Eu sou uma pessoa comum, né? Inclusive para a polícia, né? Agora, se eu chegar lá, eu não sou uma pessoa comum. Eu sou, assim, sem eu querer, as pessoas vão me reparar, elas vão notar em mim, e elas vão trazer toda uma bagagem de preconceitos, de estereótipos, né? E o primeiro deles é de não achar que eu sou aluno, né? Porque a USP é uma universidade muito aberta, né? Então, você pode entrar lá muito facilmente. Os portões estão abertos, você pode, qualquer pessoa que quiser entrar lá, pode entrar, pode ir até assistir aula, né? Em algumas faculdades, né? Na minha, por exemplo, na Fefe Leste, pode sentar lá, assistir as aulas se quiser. Então, as pessoas estão acostumadas a ver pessoas que não são alunos circulando lá por dentro. O engraçado é que, justamente, as pessoas que não são alunos, geralmente elas têm a nossa aparência, a nossa estética, porque são o quê? São os trabalhadores, né? Ou são as pessoas da comunidade que moram ali do lado, né? Que tem uma favela ali do lado do meu campus, que é a São Remo, e elas usam o hospital universitário que tem lá dentro. E, enfim, tem alguns moleques que ficam lá brincando, lá dentro do prédio também. Então, acontece muito isso, das pessoas, ou elas não acreditarem mesmo, ou elas duvidarem que eu sou aluno, né? E isso já aconteceu de perguntarem mesmo, né? Tipo, você é aluno, o que você tá fazendo aqui? Como já aconteceu de uma experiência muito, assim, muito zoada, tipo, do funcionário. Vim fazer praticamente um questionário, né? Pra eu comprovar que eu era aluno. Ele veio me perguntar quais eram as salas que eu estudava, quais eram as matérias que eu fazia, quais eram os nomes dos meus professores. Ele queria que eu soubesse tudo ali, né? Pra provar pra ele que eu era aluno. Tipo, mano, primeiro que, como eu falei, a universidade é pública, ela é aberta, qualquer um pode entrar. Mesmo se eu não fosse aluno, ele não tem direito de ficar me perguntando essas coisas. Não parei pra ler o comentário aqui, eu me distraí. Enfim, já aconteceu da questão da polícia também, como eu falei, de... Não só comigo, né? Mas com amigos também. Acho que dá pra... Eu falo, de certa forma, por eles também, né? Porque eu não quero individualizar muito a situação. Como eu falei, eu não gosto muito desse negócio de tratar como se eu fosse o único funkeiro lá dentro, né? Felizmente eu não sou o único, eu tenho alguns amigos também lá dentro, em vários cursos, né? Tipo, desde astrofísica lá até... Todos os cursos, mano, medicina, direito, whatever, a gente tá lá. E aí, eles sempre me contam das experiências deles, né? Até pra eu poder estar compartilhando, né? Quanto mais relatos eu tiver pra compartilhar melhor, pra mostrar como essa situação lá dentro é bastante foda, né? Então, eu já tive amigos que foram agredidos pela polícia lá dentro. Tenho amigos que já foram... Enfim, né? Em experiências. A questão dos professores especificamente, que eu posso falar assim, em relação a mim, pelo menos, eu não tive uma experiência de professores falando alguma coisa assim pra mim especificamente, ou duvidando da minha capacidade em particular. Porque na FFELESH, os professores são muito distantes dos alunos. Então, tem duas coisas, né? Em primeiro lugar, isso. Os professores são muito distantes dos alunos. Você, tipo, nem praticamente ninguém fala... Eles nem sabem seu nome, nem nada. Acho que na USP, de um modo geral. E em segundo lugar, na FFELESH, nas sociais, pelo menos, tem um negócio, assim, que eu percebi ao longo do tempo, né? De como que o preconceito se manifesta ali. Onde as pessoas são muito discretas, sabe? Sabe aquela... Assim, acho que, mano, esse negócio do pessoal da classe média, de um modo geral, né? Eles são preconceituosos pra caralho, mas eles são discretos. Porque eles são ensinados a ser discretos, né? Porque o pessoal sempre me pergunta também sobre, por exemplo, a questão da homofobia, né? Ah, é diferente, né? Homofobia no meio de classe média, no meio, sei lá, periférico. A diferença... Mano, a diferença, assim, todo mundo é preconceituoso, seja pobre, seja de classe média, mas a pessoa pobre, ela geralmente não é ensinada a ficar calada, né? Ela fala o que vem na cabeça mesmo. A gente fala pra caralho, né? O pessoal de classe média é ensinado a ser discreto, né? Isso em relação a tudo. Seja em relação a homofobia, o machismo, a não sei o quê. Mas em alguns momentos eles vão falar, em alguns momentos eles vão demonstrar. Mesmo que eles não falem diretamente, falem de uma forma subliminar, você vai perceber. Você percebe que você tá sendo tratado de uma forma diferente, né? Então, os professores, como eu falei, eles não são muito de falar as coisas diretamente, assim. Mas, mano, às vezes, né? A gente sabe que um olhar vale mais do que qualquer palavra, né? Então, pelo olhar da pessoa, a gente já percebe como que ela tá vendo a gente, né? Então, assim, eu... Essa questão dos olhares é uma coisa que pega muito pra mim, porque eu sempre, enfim, desde de muito novo eu passo por outros tipos de preconceito, né? Então, eu sempre aprendi a perceber muito os olhares das pessoas e interpretar o que eles significam. E a forma como as pessoas me olham na USP, assim, é absurda, sabe? Tipo, seja dos professores, seja dos outros alunos, é olhares de... Desde surpresa, espanto, até mesmo medo, até nojo, sabe? Tem pessoas que olham com as caras assim, mano. É horrível, né? Mas, enfim. Por mais que os professores, assim, nunca tenham me falado nada individualmente, né? Assim, acontece muitas vezes deles falarem comentários em relação às pessoas pobres, de um modo geral, que você se sente, né, ofendido. Porque você sabe que você tá naquele meio. Porque eles falam como se a sala inteira não tivesse pobres ali, né? Na visão desses professores, eles ainda tão com a cabeça que eles tinham, sei lá, 10 anos atrás, porque muitos deles são mais velhos, eles tão dando aula na USP há 10, 20 anos. E aí, 5 anos atrás, não tinha ninguém, não tinha gente preta na USP, tipo, 1%, sei lá. Não tinha gente pobre na USP, 5 anos atrás. Sua câmera virou. Então, e aí... Ah, sim. Então, e aí agora que mudou isso, né? Agora, eu quero dizer em peso. Claro que tinham pessoas negras e pobres antigamente, mas como eu falei, eram muito poucas, né? Foi principalmente a partir de 2016 pra cá, com o Sisu, em 2018, com as cotas raciais, que começou a mudar em peso. Então, eles não tão acostumados com isso ainda, né? Conviver com pessoas negras e da periferia é uma realidade nova pra eles. Então, eles ainda tão vendo, né? Aprendendo a lidar com isso. Então, por exemplo, né? Eu lembro de um professor que, no período das eleições, né? Ele fez um comentário que, tipo, mano, aquilo me marcou, né? Ele tava falando... Porque os professores, eles gostam de ficar falando, assim, antes de começar a aula, ficam falando do dia a dia, da vida, não sei o quê, né? E aí, um professor tava falando das eleições, aí ele falou, né? Ah, então, né? O Haddad, mano, ele não vai conseguir os votos do Lula, porque o Lula tem cara de pobre, o Haddad não tem cara de pobre, o Haddad não fala tudo errado, né? Tem que falar tudo errado pra você, pras pessoas verem que você é pobre, não sei o que. Eu fiquei, tipo, mano, olha o tanto de merda que ele falou nessa frase. Desde cara de pobre até falar tudo errado, né? Ele falou basicamente isso. Não lembro exatamente como foi, mas o pobre fala tudo errado. Imagina a pessoa pobre dentro daquela sala ouvindo uma coisa dessa, sabe? Mas, enfim. E tem um amigo meu, né, que ele especificamente já passou por uma situação bem particular com o professor, né? Ele... Com a professora, na verdade. Ele falou que, tipo, ele também tem esse estilo, funkeiro e tal, né? Só que ele estuda na EASH. E ele falou que uma vez a professora, tipo, literalmente perguntou pra ele, você é aluno? Por que você tá aqui na sala? Tipo, imagina, você tá numa sala universitária, sabe, que é cheia, cheia de gente. O professor vai especificamente em você e te querendo saber se você é aluno, sabe? Mano, é uma situação tão constrangedora, mas, enfim. E aí, só pra terminar mesmo, teve um outro amigo meu que o professor falou pra ele que ele tinha cara de nóia. Esse, assim, pra mim, é o caso mais extremo que eu já ouvi, assim. Um professor universitário falando pra você que você tem cara de nóia. Sabe, mano? É um nível absurdo, sabe? Da USP, né? Da USP. Mas aí, como eu falei, isso é em outros institutos, né? A FFELESH, o pessoal é totalmente discreto, eles sabem se falar bonito, né? Então, eles... Eu tenho certeza que eles pensam a mesma coisa, só que eles não falam, né? E esse caso que eu falei, acho que foi na veterinária, se eu não me engano. Sim. É porque a FFELESH, ela é o campus que tem os esquerdistas, né? Que é a esquerda branca, que a gente critica, né? Então, a esquerda branca, por mais racista que ela seja e que ela sabe que ela é, ela tem a obrigação de fingir costume, que é o que eu costumo chamar de pacto narcísico da branquitude. Porque eles são racistas, mas eles não podem demonstrar o racismo deles. E isso é um perfil muito claro da esquerda branca, que é o que permeia nas universidades de humanas, das universidades públicas, né? E quando sai do campus de humanas, aí é a ladeira abaixo, que é igual você falou, dos seus arquivos na classe, na VET, nos outros campos. É bem pior porque, politicamente falando, esses outros cursos não são obrigados a manter esse pacto narcísico de branquitude. Eles vão falar mesmo, né? E é lamentável, porque vai ter que aturar, né? Vai se mexer no mar, mas vai ter que aturar, né? Eu tô mesmo com a galera aqui mandando várias mensagens, mas eu vou seguir com a entrevista e aí depois eu vou parar e vou pedir pra vocês mandarem perguntas e aí o Tiago vai respondendo. Tá bom? Uma coisa que sempre me irritou profundamente, que sempre foi incômodo comigo, Tiago, era o fato de quando eu conseguia algum prestígio dentro da universidade, por exemplo, eu entrei, eu fui, durante dois anos, eu fui pesquisadora do PIBID, que é uma iniciação científica na área da docência, só que no campo da educação, pra galera da pedagogia, né? O estudo de pedagogia. E aí eu entrei no PIBID, então, e o PIBID é bolsa CNPq, então são pouquíssimas pessoas que fazem parte, os alunos são selecionados, então são alunos, é a seleção da seleção, né? Esses projetos de iniciação científica na universidade. E eu consegui entrar em uma dessas bolsas, né? Eu fui pesquisadora do PIBID durante dois anos e aí, quando eu entrei no PIBID, teve uma situação muito estranha que me incomodou, que me trouxe um incômodo de que a gente foi apresentar um simpósio, né? E eu coloquei a camiseta do PIBID e eu fui pra Unifesp do Campo São Paulo, que é o campo de medicina. E aí, chegando lá, algumas pessoas que já eram estudantes daquela universidade, do Campo de São Paulo, quando eu tava entrando na faculdade, eles me perguntaram se eu era... Aí eu... Aí eu... Cara, eu tô com a blusa do PIBID, você tá me perguntando com o aluno, sabe? Aí eu falei, sou! Eu vim apresentar o simpósio e tal, eu expliquei que eu tava indo lá pra apresentar o resultado da minha pesquisa. E aí, eles começaram a me parabenizar num livro, tipo, nossa, parabéns, você é inteligente! Como se fosse uma novidade! Eu estava... Tudo bem que é uma novidade de uma mulher negra apresentando um simpósio numa universidade elitizada, mas eles estavam falando como se fosse algo incapaz, algo surreal. E aquela parabenização toda me irritava, porque era como se eu fosse a única, capaz, tipo, olha, de tantas faveladas, de tantas mulheres negrinhas da periferia, você conseguiu, nossa, parabéns! Isso sempre me incomodou bastante. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse sentimento das pessoas de se surpreender, de ficar surpresa ao ver que um funkeiro tem capacidade intelectual suficiente pra acessar uma das principais universidades do país, junto já pra gente puxar um pouco pro discurso sobre meritocracia, né? Porque no final das contas são coisas que, tipo, nossa, parabéns, você mereceu, agora você é diferente. E, olha, vocês que vêm da periferia, como ele conseguiu, vocês também podem conseguir. Então, esse discurso de parabenizar de uma forma pejorativa e esse curso meritocrático e imposto pra gente sempre me incomodou bastante. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, muito bom esse assunto. Dá pra puxar muita coisa importante daí. Porque a gente na universidade, mano, a gente percebe que o pessoal lá que não é da periferia, eles têm uma visão muito mística da periferia, uma visão muito, sei lá, fetichizada, principalmente nesses cursos de humanas. Sabe? Mano, a gente, assim, quando a gente fala de preconceito na USP, tem muita gente que acha que, sei lá, é aquilo, na FIFLeste não tem preconceito. O preconceito você vai ver na medicina, na engenharia. Eu tenho um professor que, não vou ficar citando nomes, mas ele falou que não, a FIFLeste é elitista? A FIFLeste é racista? De jeito nenhum. Aí, tipo, mano, você é um homem branco de classe alta. Ouve a gente que é negro, pobre, periférico, etc, e tá falando que esse lugar é extremamente hostil porque ele é. Só que a forma dele ser hostil é diferente, como eu falei. Aqui as pessoas sabem ser discretas, mas elas ainda reproduzem o preconceito e a gente percebe, a gente se sente desconfortável. E esse negócio de ter uma visão mística, fetichizada, exótica, essa é a melhor palavra, uma visão exótica da periferia, é extremamente forte ali na FIFLeste, porque o pessoal, muitos deles são engajados na política, igual você falou, essa esquerda branca, classe média, universitária. Tem esse lado importante de querer agir politicamente, mudar a sociedade, isso é ótimo. Só que o triste é que eles querem, muitos deles, querem mudar a sociedade de cima. Então eles acham que eles são essa elite intelectual que vai levar o conhecimento para esses pobres e ignorantes na periferia e aí acontece a mudança, sabe? Então eles não entendem que a gente, todos, não estou falando só de mim, de você que está na universidade, todos nós temos inteligência do caralho, a gente tem capacidade para caralho, o que falta são as oportunidades, mano, o que falta são as referências, é um espaço para a gente demonstrar nossa capacidade, sabe? Porque o espaço, as oportunidades que você tem na periferia são assim, né? Enfim, a gente sabe quais são os caminhos comuns a se seguirem na periferia, o caminho da educação infelizmente é minúsculo, o caminho, sei lá, da arte, né? Então quantos talentos aí que não vão, estão sendo desperdiçados na periferia, pessoas que poderiam estar sendo grandes estudiosos, né? Músicos, artistas, e estão na miséria, estão sendo mortos pela polícia, enfim, né? Eu acho que as pessoas têm que quebrar essa visão exótica da periferia de que lá, de que lá não, né? De que aqui na periferia não tem pessoas capazes, inteligentes, e é daí que vem essa surpresa quando eles conhecem a gente, né? Tipo, meu Deus, nossa, como assim alguém com a sua aparência é inteligente, sabe falar, sabe se comunicar, e já me falaram isso literalmente com essas palavras, né? Tipo, você não é da periferia. Eu falei, por que não? Por que você sabe falar direito? Foi essa a justificatividade. Mano, eu fiquei assim, eu não soube nem o que responder, sabe? Eu fiquei, qual que é o nível de distanciamento da realidade que uma pessoa tem pra falar que a pessoa não é periférica porque ela sabe falar direito. Falar direito, o que é falar direito, né? Enfim, e é o que eu falei, eu venho falando desde o começo da live, tem várias pessoas periféricas na USP com o meu estilo ou sem o meu estilo, sabe? Pessoas assim, na condição ainda mais vulnerável que a minha, tá ligado? Pessoas que, sei lá, vieram de muito mais pobreza, que vieram, sei lá, do interior do Nordeste, sabe? Então, enfim, o pessoal tem uma visão muito distorcida da realidade, né? E aí entra essa questão da meritocracia, né? Como eu falei, falta pra gente oportunidades, falta referências, falta base, né, mano? Então, capacidade todo mundo tem, não tem esse negócio de também, ah, porque fulano não se esforçou, fulano é incapaz, isso aqui, mano, todo mundo tá se esforçando, sabe? E quem não tá se esforçando é porque não vê motivo na vida, sabe? É normal as pessoas não terem, normal entre aspas, é comum as pessoas não terem um, sei lá, um sentido pra vida delas, porque, mano, na periferia você não tem espaço pra sonhar, pra pensar no futuro, sabe? Você, na maioria das vezes, tá pensando no presente, no agora, sabe? Eu vou ter comida amanhã? Eu vou ter casa amanhã? Será que eu, sabe, eu já fui despejado de casa quando eu era moleque com a minha família porque eu não tinha dinheiro pra pagar aluguel, sabe? Na mesma época, sei lá, o meu pai tinha uma loja de tecido, a loja faliu, a gente ficou sem dinheiro pra comida, tá ligado? Teve que depender de doação da igreja. Imagina uma pessoa nessas condições, sabe? Eu não sei se eu vou ter comida amanhã, eu não sei se meu pai vai ser demitido do emprego amanhã, eu não sei se eu vou ser despejado de casa amanhã, aí eu vou ficar pensando na universidade, isso aí é tipo, infelizmente a universidade ou a vida acadêmica, intelectual, é uma abstração pra maioria da população. Se a gente falar academia, a maioria das pessoas nem sabe que a gente tá falando de universidade, academia pras pessoas é onde faz exercício, musculação, então a universidade é extremamente descolada da realidade da população, sabe? E pensar num futuro, pensar em estudar, em ser um acadêmico, qualquer coisa assim, sabe? Não faz sentido pras pessoas, né? Eu mesmo, eu só quis fazer universidade porque o meu pai botou na minha cabeça a ideia, falou, você vai fazer uma faculdade, sabe? Então eu falei, ah, tá bom, eu não sabia porquê, mas ele colocou na minha cabeça, então eu aceitei. E a maioria das pessoas não tem alguém que faça isso por elas, né? Então, eu não sabia nada sobre a USP, eu não sabia nada sobre a universidade, eu só fui saber mesmo depois que eu entrei. Então é o que eu falei, era uma abstração pra mim. Se eu falar pra mim que a USP é a melhor universidade da América Latina, eu ficava, que bosta isso significa, né? Não significa nada pra mim, eu não sei. Tipo, o que eu sei que é estudar? Estudar pra mim é ir pra escola, sentar lá e copiar o texto que o professor passou na lousa, sabe? E aí você fala que existe uma universidade onde você vai ter acesso a pesquisa científica e não sei o que, não sei o que. Infelizmente, a maioria das pessoas não vê sentido nisso, elas vêem sentido em ter um trabalho, ter dinheiro no bolso pra comprar comida, pra pagar o aluguel e infelizmente é essas necessidades que impedem a gente de falar nessa merda dessa meritocracia, de que as pessoas não estão se esforçando, não estão entrando na universidade porque elas não querem, né, mano? Você não deu nenhuma oportunidade, você não deu motivos pra elas querem entrar na universidade, você não dá referências porque elas não conhecem pessoas parecidas com ela ou do círculo social delas que ascenderam socialmente graças ao estudo. Então essa pessoa já tá mil metros atrás do branco de classe média que desde que nasceu já, os pais já tinham ensino superior, os avós e estudou em escola boa, fez cursinho particular, sabe? Então não tem sentido, não dá pra comparar de jeito nenhum e não dá pra desmerecer essas pessoas que não estão conseguindo entrar e não dá pra também tratar a gente que conseguiu entrar como ícones assim, né, olha lá, ele conseguiu, então qualquer um consegue ou então tipo, ah, ele, sei lá, enfim, né, essa questão que a gente tava falando de exotificar a gente. É isso. Não, genial. Você já entrou um pouco na próxima pergunta mesmo que eu ia fazer. Eu li uma matéria sua pro Portal com Zila onde você fala que se não houvesse universidade pública, você não estaria graduando porque não tem como pagar. E você falou um pouco sobre o acesso da educação, né, e eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais, que você falasse um pouco sobre as dificuldades de acesso à educação de qualidade para pessoas periféricas aqui no Brasil. Então, sobre essa resposta, né, assim, não sei se necessariamente eu não estaria fazendo, não conseguiria pagar porque a gente sabe que tem a questão da bolsa, né, tem a questão de, enfim, né, às vezes nem é tão caro assim alguns cursos, sei lá, mais baratinhos, mas, enfim, é porque aí já entra num outro debate sobre a questão do ensino privado, né, porque a gente vê que existem universidades privadas, particulares, muito diferentes, tem aquelas que são de elite, tem aquelas que são mais básicas, né, e aí o ensino nas duas é diferente, o acesso a elas é diferente, né, e os objetivos delas também são diferentes, né. Se a gente fala de universidades particulares elitizadas, como FGV, Mackenzie, a outra, acho que a ESPN, o nome, enfim, tem essas aí, né, PUC também, né, você vê que quem entra ali é os ricos, né, que eles pagam, né, a mensalidade de cinco mil reais, não sei o quê, e muito, e assim, na pública também, né, nessas públicas elitizadas, quem entra geralmente são ricos também, mas acho que essas particulares é talvez ainda pior a situação, porque é os ricos que não querem se misturar com os pobres que estão na pública, né, daí eles vão para essas mais elitizadas. Só que também tem as particulares mais básicas, como eu falei, onde a mensalidade é mais razoável, né, e a pessoa, ela geralmente está trabalhando para pagar pelo curso, né, então, você trabalha o dia inteiro, né, pessoa pobre, periférica, nessas faculdades, o NIP, o Ninov, são Judas, né, que se proliferaram, assim, né, nas últimas décadas, né, de 2000 para cá, é surreal, né, enfim, então você vê um monte de pessoas da periferia entrando nessas universidades, mas é o que, elas trabalham o dia inteiro e à noite, né, elas vão lá e fazem a faculdade que elas estão pagando, então você está pagando com a alma, né, você está pagando duplamente, sabe, então é uma situação triste, mas, assim, óbvio que é bom que a pessoa esteja estudando, né, não estou desmerecendo, mas qual que é o problema disso, é que essas faculdades, elas estão mais preocupadas em vender diplomas, basicamente, do que em, sei lá, em realmente formar, intelectualizar aquelas pessoas, sabe, então é uma lógica de mercantilização da educação, né, se transformar a educação numa mercadoria, então, enfim, né, eu ia fazer uma introdução, mas acabei falando bastante, mas é um assunto importante, eu acho, de falar, né, porque tem a ver com a outra parte da pergunta, do acesso, das dificuldades do acesso para a gente no ensino superior, porque a gente não consegue, na maioria das vezes, entrar nessas universidades públicas, né, que são elitizadas, isso é extremamente contraditório, porque a gente estudou em escola pública e a gente não consegue entrar em uma universidade pública, a gente tem que entrar na universidade privada, que é, o ensino não é tão bom, muitas vezes, quanto da universidade pública, e aí as pessoas que estudaram na escola particular, elas entram na universidade pública, né, enfim, e, calma, tinha alguma outra parte na pergunta, acho que eu esqueci, eu respondi tudo, eu falo com a dificuldade do acesso à educação de qualidade mesmo, e você fez um panorama muito importante, porque é isso, né, vem de ser a falsa ideia de que essas universidades particulares, porque a gente sabe que existe uma elite, né, então, existe uma elite pensante no nosso país, e essa elite, ela está presente em algumas instituições, e essas instituições que a gente faz parte, e aí vem o processo de mercantilização da educação, que vende um curso, né, para a pessoa se profissionalizar com uma falsa ideia de sucesso, porque, por mais que aquela pessoa seja capaz, seja extremamente inteligente, se esforce para pagar, para manter os seus estudos dentro daquelas universidades particulares menos renovadas, renomadas, a gente ainda sabe... A gente ainda sabe que existe uma elite na educação, né, então, é, vende-se uma falsa ideia de uma educação de qualidade por dinheiro, né, e infelizmente é a galera da periferia que está comprando esse discurso, porque grande parte da periferia está estudando nessas universidades particulares, e foi o recorte que você trouxe que foi perfeito. Pessoas que passaram a vida inteira estudando em escola pública, quando chega no ensino superior tem que pagar, e aí as pessoas que passaram a vida inteira estudando em escolas particulares, quando chegam na graduação estudam em uma universidade pública, porque a gente sabe que a qualidade de ensino é muito melhor, né, então ainda assim a gente tem alguns avanços que é levar a periferia em massa para dentro dessas instituições, porque é onde vai começar as transformações mesmo, né, se um jovem da periferia tem disposição para trabalhar o dia inteiro e depois estudar, se o Estado dá a condição desse garoto ou dessa garota de estudar o dia inteiro numa universidade de qualidade, com bolsa auxílio, com auxílio permanência, com tudo que nós temos por direito, a gente vai conseguir avançar, né, mas ainda tem muita coisa, né, para a gente conseguir avançar e precisamos de mais políticas públicas, precisamos de mais acesso à educação como cotas, cotas de escola pública, cotas indígenas, cotas para negros, que a gente vai conseguir levar o nosso povo em massa para esses espaços. Ainda assim, falando sobre pessoas da periferia e principalmente funkeiros, né, como nós, eu queria que você falasse um pouco de que maneira nós, funkeiros, que conseguimos acessar esse espaço de elite universitário, possamos contribuir com a emancipação educacional de jovens da periferia, uma vez que nós conseguimos acessar um espaço educacional elitizado, onde nós sabemos que infelizmente poucas pessoas como nós estão acessando. Eu gostaria de saber de você quais caminhos que a gente poderia recorrer para conseguir emancipar jovens como a gente para conseguir estar em espaço como os que a gente ocupa. eu acho que a gente que está na universidade, né, a gente tem a obrigação de tirar aquele conhecimento lá de dentro, mano, e trazer de volta para a periferia, né, é uma obrigação nossa. Eu não me vejo acessando esses espaços e me conformando, sabe, em estar neles e os meus não estarem lá dentro, né, é uma inquietação que eu tenho desde que eu entrei na USP, né, de me sentir muito sozinho, apesar de ter outros amigos periféricos lá, como eu estou falando, né, ainda assim saber que quando eu voltar para a minha quebrada os meus amigos vão estar em outra condição, né, ou eles estão nessas universidades particulares, né, ou eles, a maioria, a minoria, né, porque a maioria não está, a maioria não quer estudar depois que se forma, né, está trabalhando em algum subemprego, né, terminou a escola e está, sei lá, trabalhando nesses aplicativos de entregador, ou enfim, né, em outra condição precarizada. Ou enfim, as meninas, né, muitas das meninas que estudaram comigo são mães, então isso, não julgando, obviamente, mas para muitas isso foi um entrave na vida delas, porque elas, sendo mãe, muitas vezes, na maioria dos casos, os caras abandonaram, né, elas têm que ficar sozinhas cuidando dos filhos, e aí ela não pode fazer uma faculdade, poder pode, né, mas muitas acabam não fazendo, e desistem do sonho por causa disso. Mas enfim, nossa, esqueci até qualquer pergunta, ah, lembrei. então, então assim, mano, eu nunca me conformei com isso, né, de saber que eu tô lá acessando um conhecimento, assim, inimaginável, e aceitar que a maioria das pessoas não tá, né, então, o máximo que eu posso fazer para compartilhar esse conhecimento, e não só o conhecimento, mas compartilhar o desejo de estudar, né, porque eu acho importante a gente fazer também o trabalho de plantar sementes, né, não é só você dar o conhecimento, assim, né, diretamente na mão da pessoa, ó, é isso aqui, acabou. Mas se você não tiver plantado nela também um sentimento de que estudar é importante, eu quero estudar, sabe, ela não vai querer ver aquele conhecimento que você tá tentando passar, né, eu falo isso, por exemplo, né, questão de cursinho popular, é uma das melhores formas que a gente pode contribuir com isso, né, com a emancipação das pessoas na periferia, e pra compartilhar esse conhecimento que a gente pega na universidade, né, porque quando a gente tá num cursinho popular, é isso, mano, a gente tá lá de igual pra igual, né, periférico, pobre pra periférico, com outras pessoas que estão querendo estudar, estão querendo entrar na universidade, e você já esteve naquela posição, né, porque eu particularmente eu fiz cursinho popular pra entrar na USP, né, então é isso, você tem, como eu falei, a obrigação de tirar aquele conhecimento lá de dentro, do jeito que você puder, sabe, e incentivar as pessoas a entrarem lá dentro, então, tem a questão do cursinho popular, como eu falei, tem a questão, no meu caso, do canal no YouTube, né, que eu tenho esse canal, né, um dos principais objetivos é justamente esse, é mostrar pras pessoas na periferia que elas podem sim estudar e podem acessar as universidades elitistas, que elas podem ser intelectuais, que elas podem se engajar na política, que elas podem debater sobre política, né, e enfim, e eu acho que enquanto funkeiros, né, porque eu falei muito enquanto periféricos, pobres, mas enquanto funkeiros isso proporciona que a gente atinja um outro público ainda, né, porque as pessoas na periferia não são uma coisa só, igual o Mano Brown falou na entrevista lá no Roda Viva em 2007, mil pessoas na periferia são mil cabeças diferentes, mil mentalidades, mil visões de mundo diferentes, né, e o nicho que é, o grupo, né, que é menos acessado, né, pela informação, pela informação não, calma, eu quis dizer, o grupo que menos, que tem menos pessoas olhando pra eles, geralmente é justamente esse grupo, né, das pessoas que são funkeiras, que estão, né, nessa cultura, né, eu quero dizer assim, né, o que eu quero dizer com isso? se a gente for ver aquilo, né, das pessoas que estão na universidade e são da periferia, as que têm a nossa aparência, que são funkeiras, etc, são a minoria da minoria da minoria, sabe, é quem ainda, é o famoso aluno problema da sala de aula que o professor não aguenta mais, é os alunos do fundão da sala, que passam o dia inteiro de fone ouvindo música, e o professor desiste dele, ou a direção só repreende, ele dá suspensão todo dia, toda semana, enfim, é aquele grupo de alunos, né, seja da escola, da sala, da rua, do bairro, que é considerado mais, sei lá, um problema, que não quer saber de nada, né, então, além da gente ser periférico, a gente também mostra que a gente também é funkeiro, a gente também gosta de ir no baile, a gente também dança, a gente também bebe, né, então a gente já quebra outros estereótipos, porque tem esse problema também da pessoa universitária, tipo, muitas vezes ela passar a visão de que pra você poder ser universitário, você ser, sei lá, um militante político, você tem que seguir um padrão, né, você tem que se vestir assim, você tem que falar desse jeito, você não pode frequentar esses lugares, você não pode gostar de tal estilo musical, o preconceito que a gente sofre por gostar de funk, você sabe como é que é, né, porque é considerado uma cultura inferior, ou nem cultura é considerada, né, então, nossa, você gosta de ouvir isso, sabe, mas é tão machista, mas é tão, faz apologia a não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a gente mostra que, mano, você pode gostar de funk, você pode ir no baile, você pode fazer tudo que você quiser, e ainda assim, tá na universidade, tá na USP, tá numa boa profissão, tendo sucesso na vida, entendeu, então, é isso, mano, a gente tem um papel muito importante pra cumprir. E a gente já tá cumprindo, a estética, ela é, é o cartão de chegada, né, isso, fazendo uma comparação com o que o funk é hoje, eu gosto muito de comparar o movimento soul funk, quando ele surge nos Estados Unidos, no final da década de 60, no início da década de 70, o movimento soul, ele vira um fenômeno cultural nos Estados Unidos, justamente por conta da estética, então, a estética black impactou muito forte a sociedade, a ponto da sociedade se preocupar com o que era o movimento soul, o que era o movimento funk, que se tornou o que reflete no funk carioca, que consequentemente reflete no que o funk é hoje. Né, porque no começo dos anos 60, no final dos anos 60, começo dos anos 70, foi a época da luta de Malcolm X, Martin Luther King, então, mostrar a estética negra naquela, naquele momento era muito impactante, né, e o movimento funk, soul fez isso, e hoje, o movimento funk carioca, que é esse movimento funk brasileiro, é, proporciona pra gente, né, se antes nos Estados Unidos era o black power, hoje pra gente é o Juliette, é a, é a camiseta do time, que marca um estigma social, né, então, a estética é um impacto muito grande, e a estética do funkeiro é subversiva, né, dentro da universidade, porque as pessoas ainda não se acostumaram com funkeiros intelectuais, mas vão ter que se acostumar, porque da onde a gente tem mais, e, ou aceita, ou sai fora. Bom, agora a gente já tá chegando no final da live, eu queria que vocês mandassem algumas perguntas pro Tiago responder, e já chegou uma aqui. Esses esquerdistas de classe alta que querem mudar a realidade da periferia, das periferias exóticas, o que fazer para eles nos darem voz ao invés de permanecer no nosso local? Obrigado. Essa é uma pergunta do Diego. Então, é uma boa pergunta, mano, porque eu também me pergunto isso todo dia, né, e eu tento lutar por isso, né, porque é muito lamentável as pessoas de esquerda que, sei lá, são brancas, de classe média, ricas, elas não entenderem que já passou da hora de dar mais espaço pra gente falar, pras pessoas pobres, negras, periféricas, sabe, porque é muito falado sobre a questão da classe trabalhadora, da periferia, mas, mano, a gente já tá aqui, a gente tem voz pra falar também, né, beleza, vocês estavam falando por nós até agora, né, que a gente não tava conseguindo falar, mas a gente já tá falando. Então, vamos dar esse espaço, sabe, porque principalmente se a gente quiser atrair a periferia, a classe trabalhadora pro nosso lado, né, seja pro lado da esquerda, seja pro lado do estudo, da universidade, é importante ter referências, é importante ter pessoas em quem eles vão se enxergar, né, então acho muito lamentável, né, que a gente percebe que a esquerda, assim, de um modo geral, ela hipervaloriza figuras brancas, né, figuras aí de classe média, e negligencia muito pessoas negras, né, seja político, seja intelectuais, seja figuras públicas, os negros sempre, negros periféricos sempre são colocados em segundo plano, né, é aquilo, né, de tipo, ah, talvez, acho que você não tem uma coisa tão importante assim pra falar, né, então, só o fato da pessoa ser negra, ser periférica, sei lá, ser LGBT, ser mulher também, ela já vai carregar um monte de dificuldades ali dentro, né, porque as pessoas olham pra gente e automaticamente já imaginam que a gente não tenha nada de útil pra falar, né, a gente não tem uma capacidade igual a deles pra falar alguma coisa interessante, muitas vezes a gente fala uma coisa muito mais interessante, mais pertinente do que eles, né, mas as pessoas ainda preferem dar destaque pro branco, né, pro burguesinho, pro playboyzinho pra falar a mesma coisa ou até menos do que a gente falou, e é uma luta, como diz a Angela Davis, né, é uma luta constante, mano, a gente tem que, infelizmente, arrancar esse espaço deles, porque eu acho que se depender deles, eles nunca vão dar esse espaço pra gente falar, alguns dão, né, muitas vezes, a gente tem muitos aliados também, acho que a gente não pode ter esse pensamento também separatista, de achar, não, sabe, mas tem aliado, sim, mas infelizmente muitos não estão querendo se dê, a gente tem que continuar batendo e chutando a porta mesmo e mostrando que a gente tem capacidade e conquistando esse espaço que já é nosso por direito, né. Sim, é, o que a gente chama de pacto narcísico da branquitude, né, a gente já tá com quatro minutos pra acabar a live e aí eu vou ler mais uma pergunta da Fernanda, inclusive, Fê, beijão, satisfação, ter você aqui. Tem uma live com ela, viu? Depois vocês olham lá no meu perfil. Panqueira, acadêmica, formada em letras também, sensacional, e ela deixou uma pergunta aqui. tem medo da monitoria do TCC ou ainda no mestrado por causa da negação à academia dos professores? Eu vou pedir pra você responder essa pergunta da Fê bem rapidinho porque a gente tem três minutos e aí você já finaliza com algumas considerações finais porque a live vai cair daqui a pouquinho. Então, essa pergunta é complicada de responder por quê? Porque eu não tenho TCC. No meu curso a gente não tem que fazer TCC lá em Ciências Sociais na USP. então isso não é uma preocupação pra mim. Então, eu não sei muito bem o que falar, mano. Acho que não tenho como responder essa pergunta, né? Você quer falar ou Renata? Não sei se você... Então, eu também ainda não fiz TCC mas eu já tive algumas experiências do tipo com pesquisa, né? Eu fiz PIPID na Lei 10.063.9 que é a lei que oferece todas as instituições ensina a obrigatoriedade do ensino da Cidade Brasileira da Cidade Brasileira da Cidade Brasileira da Cidade Brasileira da Cidade Brasileira. tá fazendo um favor pra gente. Tiago, a gente tem um minuto e eu quero que você dá as suas considerações finais pra gente se ralar. Quero agradecer aí pelo espaço, né? Foi uma conversa muito da hora, mano. e agradecer a Renata pela mediação também foi incrível poder compartilhar esse espaço aqui com você e agradecer também todo mundo que participou aqui, né? Enfim, ainda tem muito pano pra manga sobre esse assunto, né? Dá pra falar muito ainda sobre educação, sobre funk. Então, já vou aqui deixar pra vocês seguirem o meu Insta, seguirem o meu canal também, né? Ambos se chamam Chavôs da USP onde eu tô sempre falando sobre esses assuntos e é isso. Valeu. Gente, muito obrigada, Tiago. Foi uma honra, foi um prazer te conhecer. Eu já conheço sua história, eu admiro sua caminhada, sua história é incrível. Tá sendo uma honra. Muito obrigada, Fundação Perseu Abramo, muito obrigada, Juliana e equipe, muito obrigada, Reconexões Periféricas, por abordar um tema extremamente importante. Me sinto lisonjeada de estar aqui com o Tiago Torres. Acredito que vocês acertaram nas pessoas porque nós somos as pessoas ideais pra falar sobre isso. E é isso, gente. A nossa live já vai acabar e beijo pra vocês. Beijo, Tiago. Falou.